Olá pessoal, trago informações para vocês aí, ENEM 2020. Vocês que estão aí preocupados com esse ENEM aí, estava bem divulgado antes algumas coisas e hoje estou falando para vocês aí o edital que saiu do ENEM 2020. Algumas informações aí que é bastante importante para vocês aí, tá bom? Então vamos lá. O que eu passo aqui é a justificativa da ausência do ENEM 2019. Então aquelas pessoas que fizeram a taxa de isenção do ano passado, mas não compareceram à prova, no caso, vocês terão que justificar para fazer a nova isenção de 2020. Então tem que justificar por que foi que vocês não foram, beleza? Essa justificativa em solicitação de isenção é entre dia 6 e 17 de abril, tá? Do próximo mês agora, a partir de amanhã. Dia 6, né? Começa essa inscrição. O resultado dessa taxa de isenção é 24 de 4 de 2020, né? O recurso, para recorrer aí, entre 27 a 1 de maio. O resultado do recurso vai sair dia 7 do 5, tá? As inscrições serão dia 11 a 22 de maio. Então cuidado aí com as inscrições para não perder essa data, tá? 11 a 22 de maio. O pagamento da taxa de inscrição é entre 11 a 28 de maio, tá? Continua sendo R$ 85,00. O atentimento especializado, pessoas que têm algum tipo de situação, algum problema, alguma coisa. A solicitação é entre 11 a 22 de maio, tá? O resultado sai dia 29 do 5. O recurso, entre 1 e 5, tá? O resultado do recurso, 10 de 6, em junho. Tratamento pelo nome social. Pessoas que mudaram o nome, tá? Então aí tem uma data aí para vocês aí, 25 a 29. O resultado, dia 5 do 6, tá? E o recurso assim vai. A aplicação da prova será dia 1 e 8, né? Entre dois domingos aí, como todo mundo já sabe já. Beleza? A aplicação da prova é dia 1 e 8. Isso é para a prova escrita, tá, pessoal? Existe a prova online, tá? A prova digital e essa prova escrita. Tá gostando aí, pessoal? Deixa o like aí no final do vídeo, tá, pessoal? Não esquece de deixar o like aí não, tá bom? E se inscrever também no canal, caso não seja inscrito. Uma observação importante aqui, ó. O participante que obteve a isenção da taxa de inscrição do ENEM 2019 e não compareceu as provas nos dois dias de aplicação e queria solicitar a isenção da taxa de inscrição com o Rafael lá na frente, do ENEM 2020 impresso, deve justificar a sua ausência. Por que você faltou? Tá bom? Então, a aprovação da justificativa da ausência do ENEM 2019 e da solicitação da isenção da taxa de inscrição para o ENEM 2020 impresso não significa que a inscrição foi realizada, tá? Então, tem que justificar lá. O participante que obteve a isenção da taxa de inscrição do ENEM 2020 e não compareceu as provas nos dois dias de aplicação deverá justificar na sua ausência o sistema de isenção do ENEM 2021, então, no próximo ano, que deseja solicitar a nova isenção para o exame. Então, se você pediu a taxa de inscrição, foi aprovado e não fez a prova nos dois dias, você vai ter que justificar no próximo ano o que vocês faltaram. Tá bom? Sarenzente da taxa de inscrição para o ENEM 2020 impresso no participante que preencheu os dois requisitos. Primeiro, ele deve estar cursando a última série do ensino médio do ano 2020 em qualquer modalidade de ensino em escola da rede pública declarada no censo da educação básica. que estão na escola pública, estou vendo aí, tá? Tenha cursado todo o ensino médio em escola da rede pública ou com um bolsillo integral da rede privada e tenha renda por capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, conforme o artigo que vocês estão vendo, observando aí. Tá? Então, tem que estar na rede pública para poder conseguir a inscrição aí ou ter uma renda mínima aí também, tá bom? Então, é o que vocês acompanham aí. ENEM digital. Esse ano você vai ter dois tipos de provas aí, tá? O ENEM digital e o ENEM escrito, no caso, a própria escrita. Ele cumprirá as seguintes normas aí. Também acho que fica a tempo com uma falha lá em cima referente à isenção que você pediu e que não foi fazer, tá? Será entre 6 e 17. Aí tem a data também do recurso, as inscrições, entre 11 e 22 também, tá? Só que tem um pequeno porém que daqui a pouco eu vou explicar. pagamento da inscrição também dia 11 e 28. O tratamento e nome também estão aí. Só que a aplicação da prova é em dia diferente. Vai ser dia 11 e 8. Tá? Lá era 1 e 8. É isso? Aqui é 11 e 8 do 11. Então, atenção aqui, ó. O participante que optar por se inscrever no ENEM 2020 digital, presta bem atenção agora, conforme disponibilidade de vagas para o estado e o município selecionado, não poderá se inscrever na edição impressa. Então, ou você vai optar por uma ou vai optar por outra. Ou vai ser pela digital ou vai ser pela escrita, tá? E após concluir sua inscrição, não poderá alterar sua opção. Então, aquele que você optou, morreu. O ENEM 2020 digital é exclusivo para participante concluinte do ensino médio em 2020 ou que já concluiu no ensino médio. Tá? Então, serve para qualquer um. A aplicação do ENEM 2020 impresso seguirá no horário de Brasília, conforme escrito abaixo. Abertura dos portões de 12 horas, isso para um e para outro, tá? Então, digital como escrita. Como a... Como a digital como a escrita. O fechamento dos portões de uma hora da tarde, o início das provas de um e meia da tarde, tá? O término da prova do primeiro dia às dezenove horas e no segundo dia às dezoito horas e trinta. Certo? Espero estar ajudando vocês aí, tá? Novas informações aí eu vou estar dando para vocês aí referente ao ENEM. Se te sugirem mais coisas aí eu vou estar colocando para vocês. Não esquece de deixar o like aí, tá? Apertar o likezinho aí, tá? E se inscrever também no canal também que é muito importante aí ajudar o canal também e você estar recebendo novas notificações quando seguir. Me segue aí no Matemática Bisuz espaço EMT, tá bom? E comigo aí com o professor Marcos Tôs. Tá bom? Compartilha com as amigas de vocês e fui-me!